Me gozam, riem de mim. A própria Carmen faz pouco, faz muito pouco de mim, me humilha. Ah não, isso não está direito. Se a Carmen fez isso, ela vai levar um bom puxão de orelhas. Precisa ver se é assim mesmo, como a Sandra está contando. Cala a boca que a conversa não é com você! Você tem muita sorte que a sua mãe não é igual a mãe que criou as minhas filhas. Porque se algum dia alguma de minhas filhas tivesse a coragem, o desplante, de mandar a minha mulher calar a boca, você nem imagina o que aconteceria. Me desculpe. Me desculpe, eu estou muito nervosa. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu só tenho a agradecer o senhor, o carinho, a atenção e tudo o que o senhor tem feito e faz por mim esse tempo todo. Me desculpe. Eu não sei mais o que dizer. E também não tenho mais o que reclamar. Eu só preciso ir para o meu quarto dormir. Tudo bem. Pode ir dormir. Obrigada. Obrigada. Mas antes... Peça perdão à sua mãe. Desculpe. Perdão. É mais do que pedir desculpas. Perdão. Está perdoada. Está satisfeita. Agora está infeliz. Está infeliz.